E aí galera, tudo bem? Hoje é dia internacional do surf, dia 20 de junho. Eu vou dar uma queda com o pranchão e de single fin, quilhão no pranchão. Se vocês quiserem uma aula de como colocar o quilhão no pranchão, comentem abaixo. Acabei de me bater aqui, não mostrei essa vergonha, mas enfim, tá aí, vou dar uma queda no pelo. Aproveitar esse sol, esse dia que tá irado. Vamos nessa. Fui no campeonato de longboard ali em Matinhos, no Pico. Até tem o vídeo aí, né? Vou deixar no card aqui em cima. Vi vários longs lá, tipo monoquilha, achei animal, retrozeira, raiz pra caramba. E queria comemorar o dia internacional do surf, pegando altas ondas de monoquilha e sentindo a vibe. Porque eu nunca caí de monoquilha na vida. Acho que vou morrer de frio, igual ontem, que eu caí com o Alan e com o Matheus. Só uns 10 minutinhos mesmo, pra congelar o dedo e pronto. Como o quilhão é maior, vou ter que tomar cuidado na hora de entrar na água e jogar a prancha e pôr lá em cima, igual eu faço sempre. Eu ia fazer isso agora, já fiquei cabreiro, porque, pô, tá louco? Raspar, quebrar o quilhão aí na areia não rola. E aí molhei o cabelo ainda, acho que vai ser agora. E aí molhei o cara. E aí molhei o cara. E aí molhei o cara. Independente de você surfar ou não surfar, ou ser apenas um simpatizante, você deve sentir essa vibe, né? Eu acho que é isso que mais me atrai no surf. Não é o surf em si, é isso aqui, meu. É estar em contato com a natureza, é estar com os amigos na natureza. Basicamente é estar na natureza mesmo. Então, pô, infelizmente as ondas não colaboraram. Mas feliz dia internacional do surf pra todos nós. É isso. E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma